Os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, sustentam a vida do nosso planeta. Mas você sabia que eles também influenciam as nossas emoções e o nosso corpo? Vamos entender essa relação? Segundo a revista super interessante que cita a teoria de Guy, o planeta Terra é um ser vivo. Pois tem a capacidade de controlar a sua temperatura, atmosfera, salinidade e outras características que o mantêm em condições ideais para a existência da vida. O filósofo grego Empédocles disse por volta do século V a.C. que tudo o que existe no universo é composto por quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Surgiu aí a teoria dos quatro elementos. Estudos apontam que esses quatro elementos influenciam também o nosso corpo biológico e as nossas emoções. Para o xamanismo e algumas tribos indígenas, equilibrar esses quatro elementos em nós é fundamental para uma existência saudável e feliz. O elemento ar age no nosso mental, em todos os sentidos, raciocínio, ideias, sabedoria, foco, etc. Ele pode ser representado pelo pulmão. O elemento fogo nos traz a vitalidade, a ação, a força e a vontade de viver. Ele é a nossa temperatura corporal e o estômago que queima nossos alimentos é fogo em nós. O elemento água representa nossas emoções, intuição e fluidez. O sangue em nossas veias e os rins representa a água. A terra é o nosso corpo. É ela que nos dá estabilidade, solidez e nos traz fertilidade. Sabendo disso, podemos cuidar para que esses quatro elementos estejam agindo em equilíbrio na nossa existência. Cada qual na medida correta. Raciocina comigo, se você em determinado momento da sua vida está vibrando muita água e se você jogar terra em cima, essa água pode virar lama. E se essa lama endurecer, pode virar uma espécie de cimento, calcificar e impedir os seus movimentos em direção aos seus objetivos, a sua prosperidade. Se você colocar muita água no fogo, ele vai apagar. Agora, se você colocar pouca água, é ela quem vai evaporar. E essa correlação se aplica aos quatro elementos. O japonês Masaru Emoto fez uma experiência interessantíssima com a água. Ele distribuiu esse elemento em diversos frascos e depois os expôs a diferentes sentimentos e emoções. Emoto escreveu palavras de amor e carinho em alguns recipientes e em outros os expôs a ódio e desprezo. Também fez essa experiência expondo a água a diferentes estilos musicais. Após congelar a água, Emoto fotografou os cristais de gelo que se formaram. Segundo ele, as estruturas moleculares da água se modificam quando expostas a palavras, sentimentos, músicas e até imagens. Quando os cristais vêm de água poluída ou são submetidos a emoções, a energias negativas, sua forma cristalina fica totalmente distorcida, sem aqueles belos padrões geométricos apresentados nas fotografias em que a água recebeu boas vibrações. Assim como o planeta, nosso corpo é constituído de 70% de água. É, somos bem parecidos para a Moitê. Sabendo disso e conhecendo a teoria de Masaru Emoto, seria prudente cuidarmos das vibrações e energias que permitimos chegarem até nós. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, curte-se, aperte o sininho para que o YouTube possa notificar toda vez que tivermos novidades por aqui. Mas se puder, compartilhe com a sua tribo, afinal poucas pessoas sabem que devemos equilibrar os quatro elementos em nossa existência. E viver na ignorância é fogo. Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração Luxemburso Música 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 Música